a galera do céu vocês estão vendo esses caras aí né com esses tratores aí parece que estão limpando é uma rua tirando a neve de uma rua tipo nos estados unidos né na rússia né quando é inverno eles têm que fazer isso aí nas ruas de lá só que o seguinte galera isso aí não é no norte isso aí eles estão em cima da borda galera eles estão em cima da borda olha a altura olha o tamanho que é esse negócio altura que ela é e daí seguinte eu já vou mostrar para vocês aí porque eles tiveram que rebaixar ela vocês viram que eles tiveram que abrir aí uma rampa né a rebaixar ela porque o guindaste do navio não conseguir alcançar na parte de cima já vou mostrar o navio para vocês aí e daí eles tiveram que rebaixar para o navio poder falar o navio para o navio conseguir largar os equipamentos ali em cima tá até aí tudo bem só que seguinte galera eu assim eu buguei com uma coisa que eu vi aqui assim eu fiquei assustado mesmo fiquei com medo porque eu pesquisar um táxi da com há muito tempo há muito tempo e eu nunca vi algo parecido o que é esse negócio aí galera o que é aquilo ali parece uma grade ali na borda ali ó tão vendo ali eu já vou dar um zoom aí para vocês galera se é uma grade o que o que que você tá fazendo aí o que que é isso aí não não consigo explicar isso aí eu não consigo explicar isso aí e do que que se trata isso aí aí nós temos o livro de enoque falando dos anjos caídos aprisionados na antártida nós temos a gigantesca e complexa rede de túneis né construída pelos nazistas na segunda guerra mundial né que eles chamam de nil shabla nova suábia né uma rede complexa gigante túneis né e daí o que aqueles caras estão fazendo ali com aqueles tratores ali largando equipamentos eu já vou soltar o vídeo inteiro para vocês aí né então porque eles estão justamente aí aqui essa graça está do lado da rampa ali que eles rebaixaram a borda tá eu galera assim eu tudo leva a querer que eles estão aí porque por aqui eles não eu consegui cavar porque aqui abaixo aqui é o mar não você na austral e por aqueles não consegui cavar então eles estão largando equipamento lá por cima pra ver o que que é isso aí eles vão cavar por isso né nessa altura já até já viram o que é só que a gente não tem essa informação mas ela era um senhor existe mais coisas entre o dom e a terra do que do que pode imaginar nossa boa filosofia é muita coisa que a gente tem que pesquisar ainda e descobrir agora isso aí galera isso aí me assustou porque isso aí cara não é uma coisa natural dá pra ver com uma grade e aí isso aí eu fiquei eu acho que me assustei com sair o que aquilo ali tá fazendo ali na borda cara o caramba velho caramba não entendi não sei o que é isso aí galera não sei o que é isso aí fiquem com o vídeo aí galera fiquem com o vídeo aí compartilhem tamo junto pessoal né vou soltar o vídeo pra vocês aí pra vocês assistir também tá tamo junto pessoal forte abraço tchau Gotta have new years New years Heavenly places New revelation New revelation What are you doing Where are you going Gonna give Some of you have been fighting for a very long time Some of you have been fighting for a very long time Sticking at your fist and fighting God wants to take you to new places New places New places New places New places New places New revelation New revelation New perspective New perspective New perspective Aerial view 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 God has given you the air So fly It's time to spread out your wings It's time to shake off the things that hold you down It's time to spread out your wings And fly Just fly Do you see what I see? Do you hear what I hear? Do you know what I know? Do you want what I want? Do you know what I know? 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 Do you see what I see? Do you hear what I hear? Do you know what I know? 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 Do you know what I mean? It's a thing that held you I have given you wings, I have set you free So come to me, fly It's a thing that'll hold me back It's a thing that'll hold me back It's a thing that'll hold me back Like a bird in the air You've escaped the snare Like a bird in the air You've escaped the snare of the enemy You have been set free 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 Nothing, 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 no, nothing can ever hold you You have been set free You have been set free Amém.